Uma ideia é uma linha que sai de uma forma. Podemos esquecer a ideia por medo de perder a forma. E podemos mudar a forma a partir da ideia. Uma ideia é o tempo a atuar, a grande velocidade, sobre a forma. Uma ideia é a hipótese que o tempo nos dá de mudarmos. Duas ideias são duas hipóteses de mudança. Três ideias, três hipóteses. Quatro ideias, quatro hipóteses. A forma sem ideias não muda. Envelhece. As ideias são ajudantes do tempo. O tempo não é inimigo. O tempo é o que nos acompanha sempre, até deixar para sempre de nos acompanhar. Ao medo podemos chamar possibilidade de perder a forma. Perder a forma pode não significar deixar de ter forma. Pode significar mudar de forma. Ao medo podemos chamar possibilidade de mudar de forma. Mudança da forma. A mudança da forma é provocada por uma força. Se a força é maior, a mudança da forma é maior. Se a força é menor, a mudança da forma é menor. À força que nos muda a forma poderemos chamar o outro. O que é, então, o medo? O medo é a sensação provocada pela proximidade do outro. Como pode acabar o medo? Eliminando o outro. Ou afastando-o. Mas é o outro que nos muda. Sem o outro, vento, homens, mulheres, animais, coisas, eu permaneço imóvel e igual. Como o tempo prossegue, permanecer imóvel é avançar na direção desagradável. Não mudar não é ser imortal. É envelhecer. Aproveitar, então, o medo para mudar. Seguindo na direção desejada. Hoje estou mais próximo daquilo que desejo. Não me arrependo do meu passado. Aproveitei o medo para mudar a minha forma e aproximar-me daquilo que desconheço. E aí Obrigado.